Fala galerinha aqui do meu canal, beleza? Bom gente, meu nome é Gustavo, tá só do canal Jaguarob. Bom gente, hoje eu quero estar trazendo aqui uma dica, tá? Explicando algumas coisas e mostrando pra vocês, gente uma dica aqui muito importante que muita, muita gente erra, tá? Que é na hora de alimentar, cara. É uma coisa tão simples, mas se você não fizer uma alimentação correta cara, vocês podem estar trazendo mal, né? aos seus peixes ou até eles morrendo, tá bom pessoal? Então gente a gente sabe, gente, que a água é o principal fator para seu beta estar vivo, estar saudável estar com cores brilhantes enfim, gente, você quer manter seu beta vivo por muito tempo, gente. Zele a sua água. Como um zelar, tá? Bom, você tem que limpar os aquários com frequência não deixar dejetos aí, afetar a qualidade da água, tá bom, gente? e um principal fator, gente, é a alimentação cara, é a alimentação se você der alimentação com excesso essa alimentação vai sobrar vai estar mudando os parâmetros da água vai estar trazendo bactéria vai estar trazendo protozoários enfim, gente são inúmeros e inúmeros aí coisas maléficas que pode estar trazendo se você não alimentar direito e como essa alimentação, gente olha só vocês estavam vendo meus betas ó tá são todos saudáveis, gente são todos é né tem o extinto aí predador todos são bem ativos, gente porque, gente eu estou muito cuidado, gente na qualidade da água principalmente na alimentação pessoal principalmente na alimentação bom, gente como essa alimentação bom, gente não importa, gente a marca que você vai usar eu estou usando aqui a ração da poitara tá a poitara aí mandou uns recebidos pra mim eu estou usando aqui a ração da poitara mas não importa, gente é claro que uma ração de boa qualidade, gente é melhor tá mas essa dica aqui não importa a ração que você vai usar bom, gente eu já tenho ali uma base, gente pra alimentar todos os meus betas aí você vai me perguntar cara tu vai alimentar todos os betas tudinho só com aquele tantinho de ração sim, gente tá sim porque o beta, gente ele não come, gente muito, gente você não pode dar ração aí pra sobrar, gente olha só, gente como é que eu faço eu coloco aqui, gente no máximo, gente quatro carocinhos de ração pronto, gente é o suficiente, gente pro seu beta se alimentar pro seu beta aí se satisfazer e tá passando aí o dia todo tá quantas vezes eu alimento bom, gente eu alimento só uma vez o queijo, aguardo você alimento só uma vez sim, gente não precisa, gente você está alimentando seus betas aí como se fosse um pet como se fosse um gato tá bom beta, gente não comem muito beta na natureza, gente eles mal comem tá bom, pessoal essa alimentação essa alimentação que eu estou dando pra ele aqui jamais na natureza ele ia comer nesse tanto tá bom, pessoal então, ó já tenho aqui a base gente já tenho o conhecimento de, né até dos caroços e cair, ó né só rodando ali o dedo ali eu sei quantos caroços e vai cair pra eles então eu sempre coloco quatro carocinhos gente pronto, gente é o suficiente porque eles vão comer todo tá porque eles nunca vão encher, digamos assim a barriga nunca alimenta eles pra eles se satisfazerem comer até deixar não, gente ó você sempre, gente tem que deixar o beta gente, como quero mais tá bom nunca alimente ele pra ele ficar com a barriga cheia e tá desperdiçando ração porque toda vida que você for alimentar eles, gente eles vão comer todo sabe por quê? porque na natureza é assim, gente quando aparece um alimento eles não querem saber qual é o alimento não, gente como é escasso, gente eles vão comer então você tem que trazer gente, um pouco da natureza gente, pra vida deles tá ele não é um pet é um cachorro um gato que a gente alimenta aí quantas a gente quiser não o beta, gente o peixe ele tem uma vida totalmente diferente como os outros pets aí que a gente tem o costume de criar em casa tá bom, pessoal? então quatro carocinhos, gente é o suficiente gente, o estômago do beta né o estômago do beta ele é muito pequeno, gente muito pequeno mesmo chega aproximadamente ser do tamanho do olho dele então, gente quatro carocinhos, gente ração é o suficiente, gente pra ele tá se alimentando e passar o dia tá bom? não precisa estar alimentando duas, três, quatro vezes ao dia não, gente eu alimento só uma vez, gente já teve beta meu kit durar quatro anos já tá? e isso só porque eu tenho cuidado, gente principalmente na alimentação deles eu vejo muita gente compra aqui os beta aqui a mim eu explico bem explicadinho ó você bote só tantos carocinhos tá? olha só, gente meus betinhos toda vez que eu vou alimentar eles eu faço isso já mostra a ração e depois coloco a ração pra eles pra eles estar sabendo que ele vai se alimentar às vezes você vai alimentar um beta a gente ele tá meio despercebido e não vê a ração e acaba nem comendo tá bom? então eu faço aquele processo ali pra chamar a atenção deles tá? enfim, gente tem muita gente aqui que vem comprar beta a mim eu explico pra eles tudo bem direitinho falo sobre a água falo sobre a alimentação que é pra alimentar pouco as pessoas só isso só isso tá bom? é isso aí, gente que tem muita gente que não confia né? não confia na pessoa mas, gente já criou já, gente há 4 anos já estão muito experientes sobre esses peixinhos tá bom, pessoal? então é diferente de uma pessoa que acabou de comprar, gente tá? eu sei que às vezes a gente não quer seguir ah, esse cara é um doido ele não sabe nada não mas, cara escute, gente dicas de gente que cria mais que você tá bom? não tô falando de mim, não mas, fale com outros criadores que já cria 10, 20, 30 anos gente que eles vão falar quase a mesma coisa tá bom, pessoal? então, gente eu falo isso pras pessoas que vem comprar aqui às vezes eu vou lá visitar a casa do fulano cara ainda com ração, gente o peixe lá e ração lá em cima tá? eu não gosto assim de criticar a pessoa, gente eu fico calado na minha mas é só comigo cara, esse peixe não vai durar um mês infelizmente, gente não dura mesmo, cara tá bom? então é triste, gente porque tem muita gente que não entende, tá? às vezes entende mas não quer seguir acha que é que é mito acha que não é verdade acha que esse cara é louco ah, que ele vai comer dois carocinhos três carocinhos já tá satisfazendo, né? gente, isso eu tô dizendo, gente é porque realmente é verdade, tá bom, pessoal? eu não tô aqui pra matar seus peixes, não gente, eu tô aqui pra salvar seus peixes e se eu se fosse loucura, gente eu não fazia nos meus, tá? que eu já tô fazendo aí eu dou quatro carocinhos gente, o dia todo pronto não precisa eu tá alimentando direto tá bom, pessoal? ó, quatro carocinhos vocês podem ver aí quatro carocinhos já era às vezes, gente eu coloco até um pouquinho mais porque às vezes eu esqueço de alimentar um dia, então no outro dia eu já alimento com mais ah, mas você esqueceu você não tá cuidando dos seus peixes seus peixes vão morrer gente, ó vocês tem que ter uma ideia, gente peixe, gente ele tem acúmulo de gordura, cara você pode, gente viajar aí tranquilamente ah, vou passar uma semana meu peixe sem comer quando chegar ele vai tá morto não, gente não vai tá morto porque o peixe, gente ele tem um sistema muito diferente, cara muito diferente do nosso tá bom? o beta o peixe qualquer peixe ele come, come, come acumula, né? acumula aquela gordura pra num dia, gente de escassez ele conseguir sobreviver tá bom, pessoal? então não vá pensar ah, deixei dois, três dias se alimentar meus peixes vala, meu Deus quando chegar lá vai tá tudo morto não, gente não vai tá morto fique tranquilo tá bom, pessoal? então por isso que é bom você tá aí seguindo as regrinhas tá? mas é claro ah, agora porque eu sei disso eu vou passar de um mês agora se alimentar meu peixe não, gente porque o beta qualquer outro tipo de peixe ele acumula gordura diariamente e em um período de tempo tá bom? não vai fazer isso direto não porque se o peixe vai perder gordura ele vai morrer tá? mas você alimenta ele todo dia você esqueceu de alimentar ele um, dois, três dias não se preocupe que ele vai escapar tá bom? vai ficar magro? vai, porque ele vai perder gordura mas não vai morrer não tá bom, pessoal? então, gente a dica que eu tô dando pra vocês, gente é essa alimente pouco seus peixes, gente alimente pouco seus peixes coloque um tanto de ração que vocês veem que eles vão comer tá bom? o tanto aqui que eu coloco é quatro carocinhos de ração pra todos e pronto não precisa dar mais tá bom, pessoal? não precisa dar mais e os outros peixes, gente os peixes, gente que eu crio é em cardume tá? até os seus próprios betas aí, se você criar em cardume tudo junto você pode colocar, gente um tanto bom de ração tá bom? como eu fiz agora eu joguei um bocado então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? deixa o seu like, gente aí se ajuda muito compartilha dá o like enfim, gente e é isso valeu fui